Eu sempre, sempre gostei da costura. Trabalhei em vários outros setores, mas sempre rebusquei a costura. Aproveitei praticamente todos os projetos do governo sempre. Eu fiz parte do Bolsa Família, voltei a estudar também, terminei meu segundo grau. Fiz depois o curso do Pronatec, quando era uma renovação do Bolsa Família. E aí, então, foi muito bom também aprender a construir, sabe, o desenho também do meu trabalho. E como eu me senti favorecida muito pelo Bolsa Família, eu achei que seria mais do que justo devolver, porque tem mais pessoas que precisam muito mais do que na ocasião eu tô precisando, porque eu tô bem.